A próxima é do 4 Conta a saga de um assassino brutal Que operava na boca do lixo em São Paulo O famoso Chico Picadinho Tá preso até hoje, o maluco, vamos lá Avançou em um ponto pelo odor Pedaços do corpo, visão do horror Vapores de álcool, presença do mal Doidada de sexo, abuso fatal O convite aceitou, selou seu destino Abusou das drogas, feito um menino Encontro você no inferno depois Boca do lixo, rua Aurora, 72 Encontro você no inferno depois Boca do lixo, rua Aurora Paredes úmidas, mulher sem sorte Sentiu o odor, o viceno da morte Sorrisos no rosto, encontros no bar E ninguém por perto pra presenciar Carência afetiva, bebida vulgar Loucuras à parte, um clima no ar Encontro você no inferno depois Boca do lixo, rua Aurora, 72 Encontro você no inferno depois Boca do lixo, rua Aurora, 72 Encontro você no inferno depois Boca do lixo, rua Aurora Boca do lixo, rua Aurora, 72 Boca do lixo, rua Europa Encontro você no inferno depois Boca do lixo, rua Aurora 72 Encontro você no inferno depois Boca do lixo, rua Aurora Boca do lixo, rua Aurora 72